vem por meio desta afirmar que ao longo de sua carreira Elon Musk tem uma necessidade quase patológica e bastante irritante de falar de si mesmo como um gênio e de se fazer o centro das atenções precisamos falar sobre essa necessidade de captar a atenção da mídia com grandes promessas que a mídia acaba cobrindo essas informações e no final das contas elas não acontecem Elon Musk essa é a minha carta aberta para você um homem irritante, chato, misógino, preconceituoso que se acha melhor que todo mundo apenas porque é bilionário pois bem seu projeto de Tony Stark que deu errado quem disse tudo isso que eu estava lendo não saiu da minha cabeça apesar de concordar 100% e sim foi Jesse Lerich que é cofundador do grupo de advocacia Accountable Tech que inclusive esse trecho saiu na revista Time pra você ver que não é qualquer veículo que estava falando isso sobre você Jesse resumiu exatamente o que falaremos hoje como Elon Musk consegue ser cada vez mais irritante um tanto quanto polêmico cheio de gogó e quando é pra comparecer nem sempre é do jeito que ele falou além do que esse é também o meu protesto contra o fim do Twitter a relação dele com a Grimes o nome dos filhos os muitos filhos que ele também tem a babação de ovo desnecessária é porque ai nossa que o Elon Musk é bilionário foda-se o homem é podre e é o que a gente vai ver aqui esse poderia ser um spam dos podres poderia mas é a minha carta aberta ao Elon Musk porque assim eu sinto que tem muita gente que está sempre disposta a passar pano para as decisões burras que esse homem toma e o argumento é sempre assim não mas o cara é um gênio não que o cara é bilionário pra mim o que afundou o barco pra ele não foi só ter comprado o Twitter mas ter mudado o nome pra X X e a gente vai ver nesse vídeo aqui que isso tem a ver com o trauma dele mal resolvido com o Paypal sim empresa de pagamentos mais pertinente ainda é a pergunta que eu vou te responder neste vídeo bilionários deveriam existir? muito prazer eu sou Breno Moreiru eu sou sommelier de tretas gringas de tutupral que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais siga todas elas para fazer parte de um ecossistema se tornar um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando a começar pelo humor do Merdon Cusky eles dizem que é tudo sobre a jornada nice fucking meme bro eu sinto que a cultura de memes no Brasil é muito mais rica do que a cultura de memes lá fora tanto que a retrocial pelo menos nos lugares onde eu morei que era mais forte era o facebook ainda e aqui a gente já está ó em outro patamar outro meme que ele compartilhou foi quando você acha que é o The Weekend final de semana mas na verdade é a Vandinha que em inglês significa Wednesday quarta-feira isso é recente tá não é que ele soltou isso há muito tempo não eu darei um bilhão de dólares se eles mudarem o nome para Dickipedia Palpedia Pintopédia isso ele falou para Wikipedia ele criticando o Bill Gates que assim também é milionário não deveria existir outro bilionário mas aí é em caso de você precisar perder uma ereção com rapidez assim com coisas que ele pode falar muito né porque o corpo dele tá igual do Bill Gates mas é isso né para ser hipócrita não precisa olhar para si mesmo essa tentativa de piada que me quebra muito porque eu estou pensando em abrir uma nova universidade Texas Institute of Technology and Science se você pegar só as iniciais fica TITS e aí uma pessoa vai lá e pergunta assim ah mas se você trocasse a ordem de TIST que ficaria ciência primeiro porque é a premissa que as descobertas tecnológicas quase sempre seguem as descobertas científicas então a ciência vem primeiro do que tecnologia mas aí ele falou assim não tem que ter tecnologia antes da ciência ele ainda continua nossa porque os produtos promocionais serão épicos todo mundo vai admirar e a matrícula vai ser dogecoin e você tem um desconto se você tem cachorro tudo isso porque ele queria fazer um trocadilho com a sigla da universidade sendo tetinhas assim principais fatos sobre ele é que o patrimônio líquido estimado que ele tem é de 232 bilhões isso em julho de 2023 tornando ele a pessoa mais rica do mundo segundo a Bloomberg a Forbes diz que ele tem 248 bilhões na última lista que ela fez lá em 2023 só de curiosidade isso deixa ele a 40 bilhões a mais do que o Bernard Arnault que é o presidente do LVMH Moet Renéci Louis Vuitton que é o dono do conglomerado de marcas da Louis Vuitton o Elon Musk também é dono de empresas como a Tesla o SpaceX o The Boring Company o Neuralink Hyperloop Starlink SolarCity e mais recentemente o falecido o Twitter além do que ele também já foi parte dono do Paypal prometo que esse vídeo pode parecer que vai ter muitos dados mas é que ele é tão chato que essa parte vai fazer sentido lá na frente tá mas eu vou ter que passar por esse fardo as empresas dele por exemplo a Tesla tá avaliada em 850 bilhões o SpaceX 150 bilhões The Boring Company eu vou explicar o que é cada uma 5.7 bilhões Neuralink 5 bilhões Paypal 82 bilhões a Tesla faz carros elétricos carros cada vez mais autônomos e também investe em energia limpa limpa porque pra fazer bateria ele dá um polui bastante tá é muito garimpo nesse metal a Boring Company é infraestrutura de transportes por isso que chama The Boring Company que é a empresa sem graça o SpaceX é de exploração espacial e aí ele desenha e constrói foguete pra chegar na lua e também em Marte além dos satélites que ele joga lá na órbita da terra pra garantir acesso à internet em lugares remotos já a Neuralink são chips cerebrais implantáveis e ele também desenha essas interfaces diz o Elon Musk que com esses chips ele vai fazer quem não enxerga enxergar quem não anda andar só que o governo americano tá segurando essas pesquisas porque tem uma invasão de dados absurdos dados sensíveis porque você vai implantar um chip em uma pessoa e o Paypal foi praticamente aqui que tudo começou tá a gente vai entender na breve biografia desse homem o porquê disso e sobre o Elon Musk quando eu fui fazer a minha pesquisa sobre a biografia dele pouco se falava dos seus pais família casamento e etc o pai dele é o Erol Musk que é político engenheiro eletromecânico piloto marinheiro consultor e promotor imobiliário sul-africano aposentado que foi co-proprietário de uma mina de esmeraldas na Zâmbia perto do lago Tangânica ou seja Neppel Baby já a mãe dele que é uma mulher belíssima é uma modelo e nutricionista parte canadense e parte sul-africana ela é a mãe do Elon do Kimball que é o irmão dele e da Tosca Musk que é a irmã dele eu acho que o Elon Musk é que devia ter se chamado de Tosco Musk mas enfim a mãe dele trabalha como modelo há 50 anos aparecendo em capas de revista incluindo a Time e Vogue inclusive eles já até foram lá no Mantigalo achei chiquérrimo já como ele construiu a fortuna dele se você tá aí muito curioso pensando nossa será que eu vou construir sim seu pai parte dono de uma mina de esmeralda nossa a gente vai ver que ele foi bem na Apple Baby porque ele só montou a empresa porque o papai ajudou no investimento ele começou a programar aos 10 anos de idade e aí aos 12 anos ele fez um jogo chamado Blastar e ele vendeu por 500 dólares e foi pra uma revista que era PC and Office Technology aos 17 ele se mudou pro Canadá com a mãe na época os pais já tinham separado os pais separaram sei lá depois de 10 anos que ele tinha nascido e aí ele foi lá estudar na Queens University onde ele vendia peça de computador e também PC pronto pros coleguinhas de classe aí ele criou o Zip2 junto com o irmão dele o Kimball que é um software de guia da cidade em que a maioria dos clientes eram jornais nessa empresa foi quando ele recebeu 28 mil dólares de investimento do pai e aí ele desistiu de um doutorado de Stanford pra se dedicar a essa empresa e depois ele vendeu a Zip por 300 milhões de dólares em 1999 e aí ele recebeu 22 milhões dessa venda nesse ano ele fundou a X.com um dos primeiros bancos digitais que mais tarde viria a se fundir com a Confinity empresa de software que criaria o Paypal tá dando pra entender? ele já tinha a X.com se fundiu com a Confinity e queria renomear o Paypal de X.com mas não pegou muito bem porque parece uma pornô né? mas que isso parece uma pornô inclusive isso foi o que criou uma rixa lá na empresa o Paypal eles fizeram uma pesquisa um levantamento de dados e falaram assim então esse nome é controverso não dá pra gente colocar numa empresa de pagamento até porque Paypal é muito mais amigável né? significa assim amigo pagador eis que o Elon Musk saiu de férias foi rebaixado do cargo de CEO e depois afastado da empresa gente que sabor nossa eu tô do lado dessa empresa porém o Paypal foi comprado pelo eBay por 1.5 bilhão e o Elon Musk recebeu 180 milhões dessa venda porque ele ainda tinha cerca de 11% ali das ações foi esse dinheiro que ele usou pra investir em outras empresas e chegar a fortuna que ele tem hoje agora me diz que não sou só eu que acho o Elon Musk obcecado com esse nome X.com e tava esperando uma oportunidade pra usar esse nome de novo e acordou um belo dia e pensou nossa vou comprar o Twitter e renomear ele de X.com tudo isso só pra satisfazer a obsessão louca dele inclusive em 2017 ele agradeceu ao Paypal por ter liberado a compra do domínio e origem do conflito dele na empresa só que na época lá em 2017 ele falou que ele ainda não tinha planos naquele momento mas esse domínio X.com tem um valor sentimental muito grande pra Elon Musk nossa eu vou soltar aquela frase de pessoas mais velhas não se apegue a objetos muito menos domínios se apegue a pessoas e aí nessa sede de melhorar a condição da humanidade ele achou que seria de bom tom criar Space X pra construir foguetes e fazer missões e viagens de exploração espacial comercial o primeiro foguete ele lançou em 2006 que foi o Falcon 1 inclusive é uma homenagem a Star Wars e como eu não sei muito não vou me aprofundar diz o Elon Musk que vai abrir viagem comercial pro espaço a partir de 2024 inclusive quando você entra lá no site dele você consegue fazer um orçamento tá você coloca o seu peso quando você quer ir e ele te dá o custo uma viagem assim pra mim dá 440 mil dólares muita gente fala que ele é um gênio que ele tem muitas empresas mas na verdade ele não criou todas elas inclusive com a Tesla foi criada lá em 2003 por dois ex-engenheiros da GM ele só chegou com investimento até porque ele ficou rico nessa venda do Paypal e se você quiser saber valores foram 27 milhões e meio pra conseguir um lugarzinho na Tesla como investidor aí ele virou CEO e no ano seguinte lançou o primeiro carro da Tesla e foi também nesse ano que estourou a crise nos Estados Unidos não somente ele resolveu se divorciar juntando esses dois prejuízos mais todas as empresas que ele queria dar conta de investir ele quase declarou falência se não fosse um empréstimo do governo americano de 456 milhões pra salvar a Tesla e aí quatro anos depois ele entra pra lista de bilionários da Forbes em 2012 um detalhe também importante é que até 2015 as empresas do Elon Musk teriam recebido 4,9 bilhões de investimento e apoio do governo estadunidense aí em 2021 ele começou a criticar o governo americano pelas políticas de subsídio que é quando o governo empresta dinheiro pra empresas privadas além do que ele se tornou um grande crítico sobre a taxação de grandes fortunas gente pelo fim dos bilionários tá eu vou falar disso mais pra frente mas antes se taxasse assim qualquer impostinho numa alíquota baixa no dinheiro do Elon Musk já ia dar muito dinheiro pra arrecadação mas não é assim que a banda toca e a proporcionalidade de arrecadação entre um pobre trabalhador e um grande rico é muito dispare quer dizer que o pobre trabalhador vai contribuir muito mais do que esse bilionário safado que não precisava acumular tanto dinheiro assim e aí ele foi pro twitter né óbvio na época era twitter eles fossem exatamente eventualmente eles acabam com o dinheiro de outras pessoas e aí vem direto a você querido só vou dar um spoiler do porque você não precisava existir como bilionário porque você só faz dinheiro quando tem crise e você alimenta sua fortuna a partir do mal estar das pessoas e agora que tá tendo que pagar impostinho a mais tá aí reclamando igual um bebê no twitter te manca Elon Musk já sobre os casamentos a primeira esposa dele foi a Justine Wilson e eles casaram lá nos anos 2000 e terminaram em 2008 e junto eles tiveram seis filhos um deles o primogênito faleceu com dez semanas e os outros tem a guarda compartilhada entre os pais em 2010 o Elon Musk se casou com a Talula Riley casamento esse que terminou em 2012 aí eles voltaram em 2013 se casaram de novo e terminaram de novo em 2016 após esse casamento ele começou a se relacionar com a Amber Heard que a gente sabe muito bem quem é e aí em 2018 o Elon Musk e a Grimes aparecem juntos e não somente eles tiveram um filho que se chama X Ash A12 acho que é assim que se pronuncia até hoje eu não tenho certeza mas recentemente foi revelado que ele teve um casal de gêmeos com uma executiva da Neuralink que é uma empresa dele a mãe das crianças é a Chivon Zilles mas não se sabe muito bem se eles têm um relacionamento ou não o nome das crianças a primeira que faleceu era Nevada Alexander Musk aí depois tem a Vivian Jenna e Griffin Musk que são gêmeos e os trigêmeos o Saxon Musk K. Musk e Davian Musk esse tanto de gêmeo porque com a Justine eles não tiveram sucesso na primeira gravidez e aí eles resolveram fazer fertilização in vitro com a Talula não teve filhos com a Grimes os nomes são Sheesh A12 Musk Hexadark Sideral Musk e Tecnomecânico já com a Chivon acho que a conversa foi mais leve na hora de decidir os nomes não foi Miguel e Helena muito menos Enzo e Valentina e sim Strider e Azul tem um quê de tecnologia nesses nomes? tem mas não é Sheesh A12 inclusive com a Grimes eles não chegaram a ser casados e ela entrou na justiça solicitando reconhecimento de relação parental para a filha Hexadark Sideral que na época estava com 22 meses inclusive o apelido que a Grimes dá para ela é Y porque o primeiro é o X o X aí a filha é a Y quem conseguiu esses dados do processo foi justamente a People e a Grimes está pleiteando a relação parental para os três filhos as minhas observações sobre esse casal são as seguintes eu nunca imaginei a Grimes com o Elon Musk eu nunca imaginei a Grimes mãe eu nunca imaginei a Grimes mãe de três com o Elon Musk e a Grimes só gestou o X porque os outros dois foram de barriga de aluguel ironia do destino ou não eles se conheceram justamente via Twitter por causa de uma piada que ele queria fazer aí ele procurou se alguém tinha feito e essa pessoa foi a Grimes vamos ver se eu vou conseguir explicar abre aspas Elon Musk estava pesquisando sobre um trocadilho entre basilisco de roco que é um experimento na internet sobre inteligência artificial e o basilisco de rococó rococó é um movimento artístico do século XVIII e aí quando Elon Musk viu que a Grimes já tinha brincado sobre isso ele foi atrás dela diz a Grimes que foi a primeira vez em três anos que alguém tinha entendido a piada e caso não tenha ficado claro ambos estavam zoando a inteligência artificial e eis que depois dos rumores de um relacionamento muito discreto eles apareceram no Met Gala juntos o jeito que eles conheceram e o jeito de aparecer no Met Gala gente isso é Tom Grimes e assim vamos discutir o nome da criança porque o X representa a variável desconhecida e o EI é a grafia elfica de I que segundo a Grimes significa amor e ou inteligência artificial né depende da língua que você está adotando parte do nome é uma homenagem ao avião Lockheed A-12 da CIA da CIA e é a aeronave favorita do casal o que você tem em comum com seu cônjuge sua cônjuge não que o Elon Musk e a Grimes tem uma aeronave preferida em comum inclusive essa aeronave é muito especial porque ela não tem arma não tem defesa apenas velocidade enquanto que o A no nome representa arcanjo e a Grimes diz que essa é a música favorita dela e o número 12 representa o signo do rato no zodíaco chinês semanas depois o Elon Musk e a Grimes anunciaram que eles tinham mudado o nome da criança para X-A-X que na verdade é 12 em números romanos e eles explicaram que precisaram remover o número para entrar de acordo com a lei da Califórnia no registro de bebês e aí se a gente que não é pai dessa criança e muito menos convive já fica confuso com a pronúncia do nome saiba que os pais também discordam nesse quesito enquanto que para Grimes o A-I é pronunciado como se você estivesse falando a letra A-I o Elon Musk acha que o A é pronunciado como por isso que pode ser por isso que pode ser X-A-XX-A-X ou X-I-A-XX-A-X-A diz a Grimes também outro detalhe assim muito louquinho é que o A-I não chama ela de mãe e chama ela pelo primeiro nome que é Claire a Grimes inclusive revelou que ela não se identifica com a palavra mãe E que o X nunca chamou ela desse jeito Imagino como deve ser uma manhã Na casa da Grimes Que esse tanto de criança Já a filha do meio A Hexa Dark Sideral O primeiro nome Se refere a um termo da supercomputação De Hexa Flux Enquanto que o Dark Representa o desconhecido Quem falou isso foi a Grimes As pessoas temem, mas na verdade A ausência de fótons A matéria escura é o belo mistério Do nosso universo Enquanto que o Sideral Se pronuncia Sideril E é uma grafia assim Mais élfica, sabe da palavra De acordo com a Grimes Esse nome significa o verdadeiro Tempo do universo, o tempo das estrelas O tempo do espaço profundo Não o nosso tempo relativo Da terra Inclusive a Grimes falou que tem outro significado Para esse nome Porque é parecido com o do Galadriel Do Senhor dos Anéis Já o bebê caçula É o Tecnomecânicos Eu acho que esse foi o pior nome Mais do que o Chau 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 Chai 12 E essa criança Foi comunicada no nascimento Só em 2023 Mas o Tecnomecânicos Nasceu em 2022 E o apelido dele Tau T-A-U Não ri Não ri Deixa o Elon Musk ser babaca sozinho Abre aspas Tau é incrível Ele tem olhos que podem enxergar O fundo da sua alma E com muito conhecimento Ele parece um pequeno Spock Ele é definitivamente um vulcano Isso quem falou foi a Grimes Deve ter umas referências nerds De Star Trek Eu não conheço E esse relato foi dado pela Grimes Para a biografia do Elon Musk Que está em produção E eu queria reforçar que só existe uma biografia possível E é a biografia de Britney Spears A do Elon Musk Sobre a imagem das crianças A Grimes também falou o seguinte Eu gostaria de poder mostrar o quão fofo o Tecno é Mas minha prioridade é manter meus bebês fora do olhar público Por favor Respeite minha privacidade nesse momento Gente A cada vez que eu vejo a palavra mãe e Grimes Meu cérebro tilta E assim Eles não tem necessariamente um relacionamento A Grimes falou o seguinte Não existe uma palavra real para definir o que temos Eu provavelmente me referiria a ele como meu namorado Mas somos muito fluidos Moramos em casas separadas Somos melhores amigos Nós nos vemos o tempo todo Nós apenas temos nossas próprias vidas acontecendo E não espero que outras pessoas entendam isso Pelo que eu entendi também O Elon Musk está morando no Texas Onde tem a fábrica da Tesla E ela está morando em LA E isso também atrapalharia o relacionamento deles Uma coisa que pode atrapalhar mais ainda o relacionamento deles É o próprio Elon Musk Inclusive a Grimes já deu uma lacrada em cima dele Isso porque em julho de 2020 Ele foi criticado porque lá no Twitter ele postou assim Ai pronomes são uma merda Ai a Grimes comentou assim Olha eu te amo Mas por favor Desliga o telefone ou me liga Para de ser hater de uma coisa que você não entende Eu sei que isso não vem do seu coração E isso gente Nossa deu uma treta Depois ele esclareceu o que ele queria ter dito Eu apoio as pessoas trans Mas todos esses pronomes são um pesadelo estético Detalhe que ele tem uma filha trans E a gente vai ver que a relação deles não é muito boa E depois ele continua dizendo Que ai não Que eu não passei por uma lavagem cerebral E ai o cara que não tem Nenhuma causa no corpo Responde assim Nossa Sério Assim né O homem é o mais rico do mundo E mesmo assim não tem um discernimento bom né E ele ainda rendeu a discussão dos pronomes Dizendo o seguinte Sim Não sou fã de pronomes Quando alguém claramente Tem características de ele ou ela E faz questão de dizer seus pronomes Eu apoio pronomes que não são completamente óbvios Com base em pistas visuais Ai uma pessoa foi lá né Conversar com ele Falei Olha Lomas que não é bem assim Nossa pessoa cis Ai ele só respondeu Eu não sou cis Você que é E ai Essa história dos pronomes Retornou lá em dezembro De 2022 Dessa vez ele diz que os pronomes dele é Processem o falce Isso porque na verdade Não é só falce Antony falce é um epidemiologista chefe do governo dos Estados Unidos E o Elon Musk teria discordado das orientações sobre esse epidemiologista chefe em relação a quarentena e o uso de máscara Aliás na pandemia O tal do Elon Musk causou porque ele desafiou o governo da Califórnia tentando reabrir a fábrica da Tesla Na quarentena Ele também espalhou um monte de fake news durante a pandemia Ele inclusive tentou emplacar o argumento de que quem trabalha de casa é descolado da realidade E que não era uma questão de produtividade e sim de moralidade Porque nem todo mundo tem esse direito Claro né Elon Musk Nem todo mundo tem o mesmo papel na sociedade Você poderia proporcionar um monte de emprego melhor e continua dando emprego merda para as pessoas Inclusive ele já tinha enviado um e-mail aos funcionários da Tesla Proibindo o trabalho remoto Exceto se ele autorizasse a pessoa a trabalhar de casa Muita gente importante também resolveu conversar com o Elon Musk Uma dessas pessoas foi um astronauta aposentado, Scott Kelly Que pediu para o Elon Musk ter mais responsabilidade nas coisas que ele fala Porque assim, se ele é muito influente e fala merda principalmente sobre pronome Ele não só está zombando como também atraindo ódio para membros já marginalizados da sigla LGBTQIAP+. Nessa hora eu vou trazer uma informação boa Casos de família Porque em 2022 uma das filhas dele que é trans Retirou legalmente o Musk de seu sobrenome Dizendo que não queria ser reconhecida como filha do pai biológico dela de qualquer forma E já que a família dele teve uma cisão Por que não falar da destruição do Twitter E saiu a notícia Que o mundo não acreditou O Elon Musk comprou oficialmente o Twitter lá no final de outubro de 2022 Ele também implementou a cobrança de R$8 por mês Para que as contas recebam o selo de verificadas E também suspendeu sem aviso prévio um monte de conta de paródia Que não se identificava como tal Além de muitos jornalistas E aí famosos como Gigi Hadid, Shonda Rhimes, Tony Braxton, Whoopi Goldberg E muitos outros saíram da plataforma Porque não queriam lidar com toda essa burocracia que esse homem trouxe para o Twitter Eu me recuso a falar ex Sem se contar que com a oficialização da compra Um monte de tweet antissemita e racista começou a aparecer no Twitter Nas primeiras 24 horas após a compra dele Mais de 1.200 tweets e retweets espalhavam o antissemitismo Segundo a Liga Antidifamação Essa retórica de ódio também foi presente contra os negros E aumentou bastante no Twitter A ponto do The Washington Post Apurar um aumento de 500% no uso da palavra com N Que é um jeito muito pejorativo de se tratar uma pessoa negra nos Estados Unidos E isso aconteceu apenas meio dia depois do Elon Musk comprar o Twitter Inclusive esse comportamento do Elon Musk Também se aplica às condições de trabalho na própria Tesla Tem um ex-funcionário que disse que o pedido dele para conversa lá no RH Não foi atendido Mesmo que ele tenha sido chamado pela palavra com N inúmeras vezes E pior Colegas de trabalho teriam desenhado suásticas no banheiro que ele frequentava E o RH depois se pronunciou dizendo que essas brincadeiras eram super amigáveis Eu não sei que tipo de amizade é essa que permitiria um tipo de brincadeira desse Mas o RH continuou dizendo que apesar do tempo em que isso tudo aconteceu não ter sido perfeito Hoje em dia está muito melhor Não 100% mas muito melhor Além de preconceito racial tem também a misoginia Que parece ser muito presente nos corredores da Tesla Por exemplo, apenas uma em cada cinco dos funcionários é mulher E a Tesla conta com mais de 70 mil funcionários E por causa disso recebeu muitas críticas por ser um ambiente de trabalho muito hostil para mulheres Inclusive, abre aspas, essas mulheres estariam sujeitas à linguagem inapropriada, a subios e vaias Quem alegou isso foi a AJ Vandermeiden em um processo de 2017 Em que não só ela mas outras funcionárias também concordaram sobre o dia a dia da empresa Uma outra trabalhadora disse que o assédio sexual era desenfreado Alegando condições de pesadelo E a fábrica da Tesla se parecia mais com um canteiro de obras tosco e arcaico Ou com uma casa de fraternidade do que uma empresa de ponta no coração da área progressista em São Francisco Lembrando que a Tesla não respondeu a essas acusações Mas dizem que é comum a Tesla não se pronunciar sobre nada E aí a empresa dele de foguete teve um monte de problema em abril de 2023 Isso porque o foguete mais moderno explodiu no ar antes da separação Apesar disso ter acontecido apenas 4 minutos depois do lançamento Diz o Elon Musk que foi um fracasso bem sucedido Porque o foguete pelo menos decolou Abre aspas, parabéns equipe SpaceX pelo emocionante lançamento de teste Aprendi muito para o próximo lançamento em alguns meses Ainda bem que ninguém se feriu, muito menos teve danos às redondezas Porém, o buraco vai ficando cada vez pior Em 2020, o Elon Musk não teria negado que supostamente os Estados Unidos Apoiariam um golpe na Bolívia Com o objetivo dele, Elon Musk, garantir reservas de lítio nesse país Lembra que eu falei lá atrás sobre a energia limpa que ele produz? Pois bem, ele está tentando comprar praticamente todos os lugares que dá para extrair lítio do mundo Para que ele possa concentrar essa matéria-prima na mão dele E continuar criando os carros elétricos que ele quer fazer E para você que acha que ele é muito rico, que sabe usar o dinheiro muito bem Em 2023, mais precisamente em janeiro O livro Guinness, o livro dos recordes, declarou que o Elon Musk Era o recordista de maior prejuízo de fortuna pessoal Isso porque o patrimônio líquido dele caiu à medida que as ações da Tesla caíram Passou de um pico de 320 bilhões na fortuna em 2021 Para cerca de 138 bilhões em 6 de janeiro de 2023 Olha, eu acho que o que ele fez no Twitter foi uma baixaria Ele não só comprou o Twitter por 44 bilhões Para tornar assim, no canteiro dele Como ele também mudou a logo e o nome Todos os dois horríveis Sem se contar que a grande preocupação dele É que a moderação de conteúdo desse é mais flexível Não somente, ele tem essa conversa de tipo Ai, eu quero eliminar os botes Contas falsas, gente Isso é uma ameaça de verdade? Fora do Twitter Essa discussão aconteceria, Elon Musk? Sem se contar que parece que todo dia ele quer enfiar uma cobrança diferente no Twitter Se rola o feed duas vezes, está cheio de anúncio Além do que, para novas contas Ele quer estipular o preço de um dólar anual Para que essa pessoa tenha acesso aos recursos básicos Sob a justificativa de que Não quero mais bot fazendo login no Twitter Porém, se a gente for pensar É muito esperto da parte dele Abriu um jeito barato das pessoas colocarem as informações De pagamento delas Joguei aqui Só que esse programa de assinar o Twitter Foi um tiro pela culatra Por quê? Depois desse recurso de assinatura Teve gente usando esse selo de verificação Para se passar por marcas famosas Como por exemplo Nintendo Magazine Luiza Casas Bahia Uma conta falsa Mas que era verificada Estava fingindo por exemplo Ser uma empresa farmacêutica Que tweetou o seguinte Estamos entusiasmados em anunciar Que a insulina agora é gratuita E aí gente Essa empresa Teve que depois Dar o seu próprio depoimento Dizendo que o outro perfil era falso Tá me entendendo na trabalheira Que o Elon Musk trouxe pro Twitter? Inclusive Muitas marcas que estavam presentes lá Começaram a abandonar a plataforma Preocupadas com o risco de Falsificação de identidade E com toda razão A visão que ele tem pro Twitter Ninguém entende Diz ele lá em março Que só quem assinasse o Twitter Blue Ia aparecer na página de For You Lá no Twitter Que diz ele que essa é a única maneira realista De controlar os inúmeros bots Desculpa se eu sou muito leigo Mas eu ainda não entendi Se essa é uma justificativa plausível Dias depois Ele voltou atrás Dizendo que Mesmo quem não assinasse Ainda assim Apareceria na For You E aí a partir do dia 20 de abril Um monte de gente Que tinha recebido O selo de verificação Acabou perdendo E pra alguns O Elon Musk Falou que ia pagar Só que isso É contra a lei Porque daria a entender Que essa pessoa Aceitou Endossar Esse serviço Pago Porém Não teve o consentimento Dela O Elon Musk Foi lá e simplesmente Pagou Lá no final de 2022 Ele fez uma enquete No Twitter Perguntando se ele Deveria sair Do posto de CEO Do Twitter E que concordaria Com o resultado Da votação Pois bem Depois de 17 milhões E 500 mil votos 57% Dessa quantidade Votou que sim Que ele renunciasse E saísse do Twitter Como CEO E isso não aconteceu Vou renunciar Ao cargo de CEO Assim que encontrar Alguém tolo suficiente Para assumir o cargo E aí Seis meses depois Ele colocou Uma mulher No cargo Levando em consideração A misoginia De antes E que ele estava Procurando Alguém Tolo o suficiente Para mim Ele só está Renovando a carteirinha De otário Ele também Lá em 2012 Assinou The Giving Pledge Se comprometendo A doar Metade da sua fortuna Até o final Da vida dele Só que Boa parte Desse dinheiro Não se sabia Onde teria sido Aplicado Até que Descobriu-se Que Ele doou Para si mesmo 5.7 bilhões De ações Da Tesla Foram doados Em novembro De 2021 Todo mundo ficou Nossa Uau Muito dinheiro Tempos depois Foi revelado Que esse dinheiro Foi doado Para a Musk Foundation Que atua em projetos Relacionados com Energias renováveis Pesquisas pediátricas Educação voltada Para a ciência Engenharia E desenvolvimento De inteligência artificial Que beneficie A humanidade Dito isso O homem Com tanta falcatrua Eu me pergunto E te pergunto Milionários Deveriam existir Porque assim Esse acúmulo De fortuna Nessa magnitude Nada mais é Do que Pura e simplesmente Concentração de riqueza Com menos impostos As custos De desigualdade Social E precariedade De uma população Ou seja Se tem crise Tem alguém Enriquecendo A partir disso E isso melhora o mundo? Não Quando um único Bilionário Consega acumular Mais dinheiro Em dez segundos Do que os seus Empregados Ganham Em um ano É uma situação Bem absurda Por exemplo Se você ganhasse Mil dólares Todos os dias Não gastasse Assim um centavo Levaria três anos Para você juntar Um milhão De dólares Caso você Quisesse juntar Um bilhão Ganhando mil dólares Por dia Você ia precisar De dois mil Setecentos e quarenta Anos Ou seja Os bilionários Eles não fazem dinheiro Eles tiram Dinheiro É impossível Ganhar Tanto dinheiro Assim Sem comprometer O bem estar De outras Milhões De pessoas Só em 2021 Ele ganhou Cento e oitenta e seis Milhões e trezentos mil Por dia Isso dá Oitocentos e setenta e sete Milhões por dia Por hora Foram Sete milhões Setecentos e sessenta mil Que dá Trinta e seis milhões E meio Por hora Por minuto São Cento e vinte e nove Mil dólares E Por segundo Dois mil Cento e cinquenta e seis Dólares Você ouve falar Ai que o Elon Musk É um cara brilhante Eu quero estar perto dele Que eu quero aprender a ser rico Ai queria que ele fosse meu chefe Gente Gente Muito cuidado com o que você pede Um chefe mercenário Pode ser uma das maiores desgraças Na sua vida Digo por experiência própria Eu acho o Elon Musk Misógino Infantil Cínico Sem graça Escroto O verdadeiro pai Dos incéus O projeto Que deu errado Do Tony Stark A minha parte Eu fiz Com essa grande Carta aberta A escrotidão Do Merdon Cusk E Muito obrigado Pela sua companhia Eu quero saber Tudo o que você acha Sobre o que eu disse aqui E também Sobre o Elon Musk E eu te espero no próximo vídeo Neném Tchau